eu tô aqui com mais uma pergunta para você que o nosso time preparou essa aqui então essa aqui ó vem caprichadíssima se prepare essa aqui se prepare calma aí como é que eu vou achar aqui eu sempre me perco no WhatsApp porque se eu fecho a caixinha tem muita muita mensagem seguinte hein Eita será que eu pergunto isso mesmo produção Qual canal de venda Qual canal de venda desses estratégias de canais que mais gerou resultado para esse público enterprise Boa pergunta olha imagina que tem uma porrada gente não está com solução para empresa para tentar falar com CIO com CTO com CMO e o cara porra tem dificuldade e a gente sabe que nessa área da empresa cara é igual você você hoje não adianta o senhor mandar te usar o RH ele tem que gostar ele tem que ou seja você tem ali influenciadores para esse tipo de venda que você faz Qual foi o canal que você acha que conseguiu acertar mais é para escalar uma solução enterprise legal é quando eu penso em canais assim eu penso igual a gente tá falando agora pouco que esses canais eles meio que se misturam e cada um deles tem um papel muito específico na jornada assim né então a gente pode esperar é de um canal canal de aquisição que ele faça um papel no fim da jornada de levantada de mão ou de venda e aí assim acho que só aproveitando antes de responder sobre os canais acho que uma coisa que a gente acertou foi de entender muito bem qual canal tem o seu papel em cada um dos momentos da jornada é para enterprise por a gente tá aqui em um ano de 2020 a gente começou a trabalhar com outbound neste 2021 a gente começou a trabalhar com outbound em 2020 que já tem uma relevância assim em enterprise mas como a gente com a gente trouxe a maior parte dos clientes enterprise até o ano de 2019 é os principais canais foram mais de conteúdo SEO e site seios sem dúvida sim é ainda assim era era os principais canais de aquisição já usava influenciador para chegar até o não influenciador como aquisição não mas é esse ponto que eu ia falar assim eu acho que essa esses canais de aquisição eles só se provam se você entrega algo muito bom um produto realmente muito bom então eu acho que para enterprise o que faz esses canais realmente darem certo é no final das contas a gente tem clientes realmente satisfeitos fazendo boca a boca então assim se eu for falar de influenciadores acho que os nossos maiores influenciadores são os nossos clientes que ali com o formato tipo realmente alavancam indicam e que geram a social proof que a gente precisa para que esses outros canais funcionam e conseguem trazer clientes enterprise eu vou fazer um post depois e aí vou ver como é que vai ser o resultado para depois tentar fazer de virar embaixador que aí é assim pelo menos eu ganho um dinheirinho com a gente né só não gasto lá pedindo contratando serviço deles ajudam a gente pessoal você que tá assistindo o nosso vídeo no youtube ou tá ouvindo no podcast na sua plataforma vai lá no nosso site do gestão 4.0 que a gente tá cheio de tá cheio de vaga anotar eu olhei antes de vir para cá tá cheio de vaga lá para contratar conteúdo marketing administrativo então entra lá no nosso site para você se você gosta da gente você quer trabalhar junto com a gente que é são eles é a gup é isso a gup que tá ajudando a gente a filtrar as pessoas e a encontrar esses talentos para se juntar com a gente nesse projeto de transformação da educação bom temos mais uma aqui excelente eu queria falar com você você se amou sim deu para ver claramente que você é um cara do marketing um cara de criar storytelling definir persona criar essas oportunidades e colocar oportunidade na mão do produto comercial você hoje toca seios também não tem uma minha sócia hoje ela tá capaz de operações então ela toca venda cs e uma parte de operar inteligência de inteligência para inteligência comercial e agora eu toco a parte de marketing e produto nesse ano também produto também tá comigo interessante essa divisão sem marketing produto junto e o produto é o principal marketing mas você que já vai ter a demanda para vendas ou ela que tem porque tá tendo um movimento muito grande a gente na loja integrada por exemplo hoje é assim que seios e marketing estão dentro da mesma da mesma casinha e aí você dentro de dentro de seios e marketing você vai ter obviamente reputação você vai ter você vai ter a parte de produto você vai ter a não não produto como desenvolvimento mas a parte de produtos você vai ter a parte de aquisição você vai ter a a parte de engajamento a parte de onboard então é tem algumas empresas que já estão unindo ali o marketing é com vendas e separando essa questão do que que é o marketing é de relacionamento e o que que é o marketing de aquisição vocês lá a área comercial tem essa autonomia ou não hoje a área comercial ela ela faz o marketing aquisição ou não é você via marketing que faz o marketing hoje a gente gera demanda para vendas e a parte de outbound de pré-vendas agora que a gente está construindo BDRs e LDs eles estão dentro da estrutura de vendas e aí eles trabalham em sinergia com o time de marketing produto com o time de geração de demanda para alavancar os resultados de outbound que igual a gente conversou depende de eventos depende de conteúdo que é um pouco da inteligência de venda é um sales ops ali também perfeito e aí curtiu o vídeo até aqui espero ter te ajudado e óbvio bota em prática o insight que você pegou para poder transformar esse resultado tamo junto agora curte o canal para você poder receber os novos conteúdos ativa a notificação compartilha esse vídeo e lógico deixa aqui seu comentário o que você achou e com sugestões também de outros conteúdos é isso a gente está no próximo vídeo seja muito bem-vindo e vamos junto um abraço e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho